Hoje 21 de novembro, aqui ainda estamos na Rua da Juta, a Rua da Juta que fica na paralela da Rua Barão e Ladário. Esse paredão de cinza que você vê à nossa direita é a fábrica e loja Bivic. À esquerda que vocês veem é o Shopping da Juta e aqui vamos pela Rua da Juta, mais ali à frente nós vamos deparar com o Hotel Family, o Family e o Shopping Family, o chamado o buraco onde muitas pessoas vêm, comprarem, vêm fazer suas compras, onde existe grande potencial de bolivianos, peruanos vendendo. Essa é a Rua da Juta, que era a situação da Rua da Juta. E aqui é luta constante. Aqui já estamos no finalzinho da Rua da Juta, praticamente, à nossa esquerda aqui o Shopping Family, o Hotel Family e aqui exatamente ali é o buraco. E aqui nós vamos dobrando à direita, ou obrigatoriamente à direita, para acessar a Rua Barão e Ladário. E olha gente, olha a situação das ruas. Literalmente o espaço fica restrito para você andar aqui. E aqui vamos chegando à Rua Barão e Ladário e as nossas esquerdas vão ver o que sobrou do Shopping 25, olha lá. O maquinário destruiu tudo o que um dia foi um centro comercial de lojas, olha lá. Olha o que sobrou do Shopping 25. Olha que situação. É triste, né? É triste. E aqui à direita entramos para a Rua Barão e Ladário. O Shopping 25, que até no início desse mês, ah, no mês passado, né? Era Shopping 25, hoje é um monte de entulho cruel. E aqui vamos pela Rua Barão e Ladário. E aqui vamos pela Rua Barão e Ladário.